Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Tânio Luiz Então, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, dessa TV é a DG aqui Uma TV de tudo, eu ganhei ela, até pôs aqui, já é oficina, já é minha Eu vou ver se dá pra arrumar essa danada aí pra mim vender ela De vez em quando aparece gente querendo comprar esse tipo de TV pra levar pra roça Pra fazenda, pra chacra E essa aí vai servir, eu vou, ela tá com defeito no vertical Eu vou arrumar ela, vou mostrar pra vocês como é que tá o defeito dela Nossa, isso aí é o defeito da televisão Vou mostrar pra vocês como é que arruma isso aí Aí vocês me acompanham no vídeo Bom pessoal, agora a TV tá aberta Tô mostrando ela pra vocês aí já aberta Vou mostrar alguns detalhes aqui pra vocês aqui As pessoas que estão iniciando aí, ó Esse aqui é o flyback, né Aqui é o flyback, é o gerador de alta tensão, tá Aqui gera uma alta tensão aqui Sai aqui, ó, nesse cabo aqui E vai aqui pro tubo, ó Não pode pôr a mão aí, tá gente O choque aí é brabo, hein Aqui, ó, aqui é a fonte, é o STR da fonte Aqui é a parte primária da fonte Pra cá é a parte secundária da fonte, tá Aqui, ó Aqui tá saída vertical É o meu problema aqui Eu vou ter que procurar defeito aqui nele aqui Pode ser próprio ele aqui Pode ser algum capacitor aqui Alguma alimentação aqui pra tá ruim Esse aqui é o CI É o faz tudo, né Inclusive pulso do vertical sai daqui Pulso do horizontal sai daqui também Aqui, ó É a saída de som Aqui é a saída de som Tá Aqui é o seletronic, né O seletor de canais Aqui, ó Tá a chave de toque, né Chavinha de se mudar de canais, tá Aí tem alguns reguladorzinhos aqui Tem um regulador, tá vendo Tem outro, ó Alguns transistinhos aí que regulam a tensão Aqui tem diodos aqui Que a gente fica a tensão pra cá Então toda a parte de fonte secundária aqui Um pouco sai por aqui afora Sai por aqui, ó Aqui são os relés Quando você dá Dá stand-by lá Dá power Aciona esses relés aqui, ó Tá É Aqui é a chave de ligar Chave power aqui Luz do stand-by Sensor do remoto Aqui tá a ponte Retificadora, né Retifica a tensão Que vem do AC Da rua aqui Não, vem aqui, ó Vem nesse Vem nessa ponte retificadora aqui Aqui retifica aqui Daqui já sai aqui Aqui é o eletrolito da fonte principal Deve ter aqui em torno 200 Uns 100 e 180, 200 volts aqui em cima dele Ou mais, tá É Aqui tá o fotocoplador, né Que ajusta o primário com secundário Aqui tá Saída horizontal Saída horizontal É um desses dois aqui Tá Aqui é o excitador Aqui é o transformador Transformador excitador Que é o pré Então o sinal vem lá Daquecei lá Vem por aqui Vem nesse transitinho aqui Deve ser esse aqui Que é o excitador Aí vem aqui nesse Nesse transformadorzinho aqui E vai pra saída Deve ser esse aqui Ou esse aqui E faz gerar alta tensão aqui Vai pro tubo Dessa parte aqui É a defletora Dois fios aqui O azul e o vermelho Pertencem a parte horizontal E esse aqui É a parte horizontal A parte vertical Tá Isso aqui é um terra Tá desligado Ele vai aqui, ó Até caído Na hora de carregar Então aqui não tem muita coisa Aqui é a defletora Tá Vem a defletora Aqui é a plaquinha Do cinescope Aqui a saída RGB É um 6 É feito por esse CI aqui E como ela tá com defeito No vertical A primeira coisa Que eu vou verificar É se tem solda fria Na parte de saída vertical Aí eu volto com o vídeo aí Então pessoal A primeira coisa Que eu vou fazer aqui agora É procurar solda fria Solda ruim aí Na placa aí Então aqui Eu já observo por aqui afora Que já tem Tem solda fria aqui Deixa eu ver aqui Tem solda fria Nesse espino aqui Tá Porque pertence a fonte A saída vertical É aqui Tá vendo Olhando assim No olho assim Aparentemente Parece que tá bom Não dá pra ver Se tem solda fria aí Mas isso Costuma ver Fica ruim a solda Aqui por exemplo Não tá legal não É Eu vou ressoldar Os pinos do flyback Vou ressoldar aqui Alguns pinos do transformador É Aqui não sei Não faz tudo aqui No oscilador Parece que tá perfeito Não tem nada não Então eu vou dar uma ressoldada aqui Primeiro por aqui afora E ver se Se funciona Se tem algum problema ainda Depois eu volto com o vídeo Olha pessoal O efeito era a saída vertical mesmo Eu troquei ela Vai aqui Aí Abriu lá O efeito Abriu Funcionou O efeito é só a saída vertical Agora eu vou colocar um Um vídeo nela Pra ver se ela funciona Pra ver se Como é que tá a imagem dela Olha pessoal Pronto Funcionando Perfeito TV Uma TVzinha pra vender Aí Vender pras fazendas Aí Pra rancho Se eu não posso Querer comprar aqui Eu já tenho Eu já tô com Já tô com 3 TV 29 pra vender Aí Como é que eu cheguei à conclusão Que eu sei que tava queimado Que eu medi as extensões Aqui ó Esse Mais 14 vozes Que ele tinha Menos 14 Ele tinha Tá Eu fui lá no Aqui no Na saída aqui ó É VA e VB Aqui Vem aqui ó Vem aqui ó Vem 76 76 77 VA e VB Os dois pulsos Vai pro vertical É Eu tinha Eu tinha ele chegando Aqui Tinha em torno De 6 volts Aqui mais ou menos Cada um Aí eu fui Seguindo ele Aí ele passava Aqui por essas resistências Aqui Medi as resistências Tava boa Aí eu medi a chegada Neles aqui Eles tinham Então agora Eu vou trocar O saída Aí eu troquei O saída E funcionou Abri o vertical Já funcionou Esses capacitores Que eu verifiquei Todos esses Tá tudo bom Esse aí Esse eletrolítico Tem uns 3 ou 4 Eletrolítico Perto aqui Que eu medi E tá tudo bom Então aí resolvido O problema da TV Tá aí a TV Obrigado pela presença Que vocês assistiram aí Se quiser fazer algum comentário Faça Dê um like Se gostou Eu espero vocês No próximo vídeo Falou pessoal Um abraço pra todo mundo Aí